Se fosse pra eu me jogar Vou rolar o salto em seu mar Um dia Se fosse pra chegar com dez Se fosse pra chegar com cem Se eu ia Vou rolar o teu olhar Lá não sou todo o meu dia Quem diria Que venho sem avisar Mexer longe não devia Beleza, esse coraco? Uh, como eu queria De você pra minha vida Minha mania Fui longe de tudo Sair pelo mundo Me levando pra onde eu sei Quero meu iê, 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 iê Quero meu iê, iê, iê Tornando em seu rádio Dizendo que eu sei Saber Perder 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 Iê, 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 iê Animo Seu pai Pra nem se te salvar Ajuda-me por favor Se fosse pra eu me jogar Pra nem se te salvar Pra nem se te salvar No dia Se fosse pra chegar com cem Se fosse pra chegar com cem Se eu ia Se toca Perder 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 Como você Beba Se 이�ittress Te countries Om Te Perder Pwers Que Às vezes Precoins Atres De Minha maniga O que se me for Pensar em tudo Vindo pra onde Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu vou cantar o seu car Estou dizendo que eu quero pensar Saber que eu perdi Por que eu perdi Quero ver Anima Seu ar A me sentir saudade Te vejo por aí Te vejo por aí Te vejo por aí Te vejo por aí Obrigado 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 Obrigado